Fala turma, Vinícius Caxanga aqui na área, tô aqui com o nosso patrão Felipe Luna dentro do carro porque nós estamos nesse momento na estrada a caminho de Fortaleza pra acompanhar o jogo de ida da final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport nesse momento são as 6h12 da manhã, estamos aí na terça-feira, um dia antes da partida saímos aí por volta das 4h30, 5h da manhã de casa, é meus amigos, são 10h de estrada pela frente mas é isso né, vamos fazer aí essa super cobertura da final da Copa do Nordeste quase que não sai, ansiedade, agradecer aí a PixBet né, sem a PixBet essa viagem não seria possível tá, então dá essa moral, o link tá na descrição e a outra moral que você vai dar é deixando um like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal pra não perder nenhum conteúdo colocar o Luna pra dar uma palavrinha bem rápida porque ele tem que prestar atenção na estrada isso aí galera, vamos lá, viaja, agradecer mais uma vez a PixBet que tá dando essa moral pra gente tá financiando essa viagem aí, então se inscreve no canal aí, no link na descrição pra você fazer o teu cadastro na PixBet e tem muita coisa aí, vamos lá, você que tá vendo esse vlog você já deve saber se o esporte ou não né, mas a gente não sabe, vamos lá trazer essa vitória aí vamos na expectativa, vamos simbora a gente acabou de chegar aqui em Fortaleza, já tomou um banho rápido, já estamos aqui na porta do hotel onde daqui a pouquinho vai estar chegando o elenco do esporte, a gente vai tentar ver se a gente consegue falar com alguém agora tem uma figura ilustre aqui, deixa eu chamar ele aqui pra falar comigo esse cara aqui é o Best, meu amigo tudo bom, meu querido? prazer, parabéns pra você pelo trabalho aí no canal a festa que você faz aí pro torcedor Rubro No Rio, que é uma maneira que você acompanha legal de ver obrigado, meu, que chegasse hoje como é que foi a viagem? pô, foi cansativo, 10 horas de carro e a tua é bom você treinar, eu vim no Asa Dura uma horinha, né? uma hora e vinte minutos eu tava lá no hotel descansando já tá bom demais, a gente vai se encontrar inclusive no jogo, a gente conseguiu usar as credenciais mas você descansa, amanhã você trabalha fechou, fechou valeu, Best, estamos juntos aí, irmão prazer, meu, um abraço, galera um abraço olha a galera aí que chegou, ó pelo esporte nada tudo pelo esporte nada tudo então como é, como vai ser e para sempre será casar, 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 casar a turma é mesmo boa é mesmo da fuzada esporte, esporte, esporte oê, 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 oê oê, 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 oê com um do ego de coração eu sou do time que é sempre campeão eu venciamos o nosso time faz seu bem o campeão todo mundo vai cantar aqui o campeão o campeão vem o campeão vem Coração, cara, segunda final, né, em dois anos você chega numa final de Copa Milagre, como é que tá o teu coração, como é que tá o clima pra esse momento? Muito feliz. Por ter a oportunidade de jogar a minha segunda final aqui pelo esporte, né, dessa vez com outra história, né, então eu tô muito feliz de ter a oportunidade de poder conquistar meu primeiro título como profissional com essa camisa e trazer o título pra nação do esporte. Estamos aqui na Orla de Irassema, na Orla da Praia de Irassema, em Fortaleza, isso, né, já é o dia da final do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Ceará e esporte. Ontem vocês já acompanharam aí no vlog, a gente foi até o hotel, né, que fica próximo aqui à Orla, gravamos aí a chegada do ônibus, a torcida do esporte, gravamos entrevista com o Sabino e hoje, mais tarde, é o dia da partida. A galera já tá sabendo o resultado do jogo, né, Luna, mas a gente tá nessa expectativa e tá o dia todinho aqui fazendo essa cobertura, né. Fala um pouquinho do jogo, né, a gente gravou, 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 contudo, não falou do jogo. E a tua expectativa? Cara, eu acho que o esporte vence hoje, vai ser um jogo bem difícil, talvez o jogo mais difícil da temporada pro esporte, não só pelo adversário, mas pelo psicológico, ele vai ter que saber trabalhar o psicológico. Mas eu acho que o esporte, tô cravando aqui, se eu errar, já vai passar o erro, né. Mas eu acho que o esporte vence hoje aqui com a diferença de um gol, se vai ser 1x0, 2x1, 3x2, mas o esporte vence com a diferença de um gol hoje. Eu iria colocar uma vitória de um gol também, né, mas pra não te copiar... O cara não tem personalidade própria. Pra não te copiar... Tomara que o Luna acerte, mas eu vou de empate, então, vou de empatezinho. Isso porque no último jogo contra o Retro, coloquei que iria ser um empate do esporte, o esporte venceu, né, no final. Então, vamos ver se o filme se arrepende. Ainda vou cravar o gol, viu. Vai ser qual a diferença de um gol e vai sair gol de Ronaldo Henrique hoje. Tô sentindo que hoje vai ser a melhor partida de Ronaldo Henrique na temporada. Já eu cravo que se o Kaique entrar, não sei se ele vai entrar, mas se entrar... Vai guardar um golzinho. O Luna chega até e foi embora. Mas é isso. Fica aí com as próximas cenas desse vlog. Tamo junto. Já cheguei aqui na Arena Castelão. Tô na entrada da torcida visitante, entrada da torcida do esporte, como vocês podem ver por aqui. Vou virar pra falar com vocês e a iluminação ficar melhor, né. Então, são por volta aqui das 6 horas da noite. O jogo começa apenas às 9h30. Mas vocês já conseguem observar um pequeno movimento, né. Isso porque são 3h30 antes da partida. Mas um pequeno movimento do torcedor rubro-negro. O Felipe Luna vai estar lá dentro do campo, né. Mostrando aí os detalhes que só o canal do Luna vai poder mostrar pra vocês nessa partida. E eu, claro, da torcida do esporte pra mostrar o clima, né. Rubro-negro pra esse primeiro jogo da final. Então, confere aí. Tô aqui com ele. Everton, que não é o lateral do esporte. É torcedor do esporte. Diretamente de Recife, né, Everton? Veio de caravana, de afimão, de carro. Caravana, caravana de turvão. 10 horas de viagem é chato. É, então. Mas, vamos ver se essa viagem vai valer a pena. Todo jeito vai valer a pena porque tá vendo o esporte, né. Na área da Castelão, final do Copa do Nordeste. Tinha vivendo uma fase muito boa. Mas a vitória no jogo de hoje vai coroar e vai fazer valer mais que a pena a tua viagem, né. É, isso mesmo. A gente sabe que é um jogo duro, um jogo difícil. É final. Mas o time vem bem embalado aí. E, bem de Deus, a gente vai sair daqui com a vitória hoje. 2 a 0, 2 gols de love, balão dos grandes. Deixa eu te perguntar. Palpite para o jogo de hoje e os gols, não sei o que. 2 a 0, 2 gols de love, Wagner love. Tá fase ótima, né, meu amigo? Artilheiro do amor. O senhor do esporte tá confiante. Mas é o artilheiro do quê que tu falou? Artilheiro do amor, Wagner love, balão dos grandes. Renan, não. É, Everton, tá retratando a minha eleição umas três vezes. Calma, valeu. Acabei de chegar aí, cara. Olha isso. Tô dentro do Castelão, irmão. Tô dentro do Castelão, cara. Quero aqui agradecer demais aqui a NWB que tá proporcionando pra gente essa possibilidade de tá aqui dentro do Castelão. É um sonho. A gente tá trabalhando muito pra conquistar isso. E a NWB tá dando essa moral pra gente. Quero agradecer também a TV, cara. A TV Nosso Futebol, que também disponibilizou essa parceria pra gente aqui. E tamo aqui, irmão. Tamo aqui e a gente vai trazer todos os detalhes pra vocês desse jogaço, meu querido. Tô arrasando o Boleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Esse aqui vai lá pro Coragabuçu, meu filho. É nóis. Vamos ganhar. Vamos ganhar. É nóis. Olha o grande encontro aqui, o meu goleiro, meu querido. O homem voltou. O meu zagueiro, Felipe Luna. Pô, que bom te rever, irmão. Bom demais, irmão. E aí, tá curtindo o clima? Curtindo pra caramba, mano. A Copa do Nordeste é o campeonato mais da hora que tem nesse Brasil. É um clima de libertadores, é um clima louco, mano. E é isso, essa barulheira que nós estamos acostumados. Agora, pra nós aqui que ninguém escuta, na ilha o bicho vai pegar. Pois é. Eu acho, Luna, que o primeiro jogo vai dar o Ceará. 2x1, essa torcida é barulhenta, o bagulho é louco. Na ilha, eu acho que vocês atropelam, na moral. Vamos ver se ele acertou, errou aí, se os portugues vão perder. Vamos ver com quem eu me queimei agora. E aí, eu acho que vocês atropelam. E aí, eu acho que vocês atropelam. Então, eu acho que vocês atropelam. A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! 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 Gol do esporte! Nem posso comemorar aqui, né, cara? Mais um gol salvador do esporte, meu. Salvador que vai jogar realmente a decisão pra ir no retiro, hein. E aí começou o que não é pra rolar, né, velho? O esporte fez um gol e aí eu tô vendo aqui, ó, torcedores estão jogando, ó, os torcedores do Ceará que eu tô vendo aqui, estão jogando pedaços de cadeira na torcida do esporte. Meus amigos, momento intenso, né, aqui na arquibancada visitando onde a torcida do esporte tá. Logo após o gol do esporte, falei pra gente entender como foi o vacilão da zaga do Ceará. A polícia teve que intervir e aí começou o tumulto, né, eu tô aqui com o parceiro Will, do canal Montesport Show, e aí parei de gravar na hora, né, foi perna as trevas e pequeno, né, Will? Literalmente eu corri como se não houvesse uma manhã com muito medo, com medo de levar uma bala nas costas, uma cadeirada e tudo isso, Will. Mas aí a gente correu, né, pra um lugar, assim, que tava mais seguro, digamos, e jogamos aí no chão, né, fizemos aí algumas pessoas de escudo maior, pensamos como puder, né, mas a situação parece que foi controlada, né, e a partida tá faltando, fizemos isso pra acabar, a gente não sabe se eu votar ou não, tô gravando aqui pra registrar, né, com vocês que ficaram em casa, né, com a partida dentro dele, porque eu vou ter ficado curioso, né, eu não foste aqui nesse momento, eu não tava no meio do tumulto, né, mas acabou que foi o momento desse, então, vamos ver, vamos ver se a partida volta, e que bom que o Sport fez um gol, né, meu amor, tomara que eu não volte não, né, volta não, volta não, volta não! Final de jogo aqui na Arena Castelão, o Ceará 2, o Sport 1, e, cara, terminou com, se a gente falar do futebol, terminou com uma possibilidade muito bacana pro Sport, né, ele conseguiu ali um gol salvador no final, porém, cara, o que a gente tá vendo aqui são cenas lamentáveis, a PM tá entrando aí com trilha de bala de borracha, triste, cadeiras voando, bem complicado, velho, bem complicado, vamos torcer pra que ninguém tenha se ferido, cara, porque o final não foi legal, tá? Falando de futebol, vamos ver na ilha como vai se voltar agora, cara, o Sport conseguiu um gol salvador, acho que na ilha dá pra reverter, vamos ver, se inscreve aqui no canal, cara, obrigado você que acompanhou esse vlog, de coração, muito importante pra gente isso, tá bom? Tamo junto!